Gente, primeiramente nós vamos iniciar agradecendo a Deus o tão precioso da nossa Vívia, né? Tão gostoso de ter acordado, muito obrigada por ter aberto esses olhinhos maravilhosos, e segundo nós vamos agradecer o dono da casa, a família, por ter aberto as portas dela para o momento desse maravilhoso que a gente quer dizer o nome de Jesus, pela intercessão de nossa Senhora, então nós vamos fazer esse momento para Jesus, que nós possamos abrir a porta do nosso coração e deixar somente Ele nos conduzir nesse momento, vamos que é Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor Boa noite a todos novamente, vamos iniciar nosso texto de hoje Com Dona Vila de Edson, Dona Terezinha Alexandre, pela conquista da casa de dois anos que a paz que conquistou essa casa, pela saúde do Terce Família, pela saúde do Terce dos Homens, pela saúde do Zezinho, pela saúde de Aldo Marche, pelo fim da guerra, pela a paz do mundo, por todos nós que estamos aqui e aquelas pessoas que não podiam vir, né? Hoje tinha muita falta de nossos amigos da Terce Família que faltaram hoje, né? Enfim, né? Todos que costumam vir com a gente, mas nem sempre dá para vir todo mundo, amém? Amém! Iniciarmos o nosso texto com o canto de entrada Vamos cá em Jesus a plenitude O Santo Espírito do seu amor Deixa que Ele te envolva em seu calor Deixa Jesus cuidar das coisas Que atormenta o teu viver A luz do ar A luz do ar Vem virar sobre o teu ser Ó Cristo, meu Cristo Vem me morar Ó Cristo, meu Cristo Vem em mim morar Ó, vem cantar Ó, vem cantar com alegria Enchei de paz o teu coração É que teus braços e louvadeiros em oração A Ele dá A Ele dá A Ele dá Tua tristeza Ves e junto a tua cruz Então terás a vida em nome de Jesus Ó, 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 Cristo Ó, 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 ó Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, beijamos aqui, Senhor, ao Teu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, beijamos aqui, Senhor, meu Filho de amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos netamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor, nosso. Amém. 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 Vamos, colocamos nossa cabeça um pouquinho de silêncio, toca a mão no teu coração. Meus irmãos, façam um silêncio para analisar o nosso passado e como devemos agir no futuro, gente, as pessoas que convivem conosco. Se você magoou alguém, seja o seu trabalho, seja a sua família, a sua classe de aula, assina o seu convite no dia a dia, peça perdão a Deus, cantando. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Pode ser mais forte, viu? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa ser mudado, de ti. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados, que nos conduz à vida eterna. Amém. Aclamamos com o teu evangelho cantando. Meu coração, meu coração, transbonda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. E aí, deem nossas mãos, para a nossa irmã Neide, para que tudo que saia da boca dela, entre o nosso coração, através da palavra do Senhor, reza-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós O Evangelho de Jesus Cristo segundo o mundo Glória a vós, Senhor Uma cura num sábado Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente Por causa de um espírito mau Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse Mulher, você está curada Aí pôs as mãos sobre ela E ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito a cura no sábado Por isso disse ao povo Há seis dias para trabalhar Pois venham nesses dias para serem curados Mas no sábado, não Então o Senhor respondeu Hipócritas No sábado, qualquer um de vocês vai a estrebaria E desamarra o seu boi ou o seu jumento Afim de levá-lo para beber água E agora está aqui uma descendente de Abraão Que Satanás prendeu durante 18 anos Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta Mas toda a multidão ficou alegre Com as coisas maravilhosas que ele fazia Palavra da salvação Glória a Deus É porque a gente lê, né? A gente lê a palavra de Deus Aí precisa ter um discernimentozinho Porque não é a forma que a gente lê Sempre tem um significado que cabe para nós decifrar esse significado Aqui a cura dessa mulher encurvada Pode ser qualquer um de nós O que é que está nos curvando hoje? O que é que está causando essa coisa de nós De ficarmos encurvados, doentes Principalmente para as coisas de Deus A gente tem que prestar atenção à imensidão do mundo O tanto de pessoas que existem no mundo ao nosso redor E as poucas pessoas que buscam e acreditam em Deus Não é verdade? Esses aí estão encurrados Enquanto eles não pedirem para ser curados Eles quiserem ser curados Eles não são Porque muitas vezes as pessoas dizem Convida fulano para isso e aquilo Convida, a gente convida, a gente chama A gente diz, diz horário, diz tudo A gente fica aquela esperança Quando não veio Ela não tentou ainda se libertar Da doença que essa mulher Foi ao encontro de Jesus Que pediu a cura no dia de sábado Para eles era errado O dia de sábado O dia de sábado que ia aqui, mulher Nós temos um dia para fazer nossas coisas da igreja Ah, eu não posso que eu ia para tal campo O ano me chamou o pai para tal campo Depois, quando der certo, a igreja está aí Eu não quero que a dia Não é isso? A pessoa me coloca O passeio só é hoje A igreja está aí todo dia Deixa Jesus de lado Essa palavra hipócritas Hipócritas é o que nós fazemos no nosso dia a dia Nós queremos coisa boa para nós Às vezes não queremos para o nosso irmão Uma proposta de emprego Uma coisa assim A pessoa tem um dia assim Chama para o ano que está de empregador Não, vamos não envelhecer O nosso canto já fica ele Sempre tem um que quer se livrar E o outro que não quer fazer Então, isso tudo para nós É uma cura no sábado Para nós todo dia é esse sábado E nós devemos tentar Olha, se a gente bem soubesse O quanto faz bem a cada um de nós Que gostamos de estar perto da palavra de Deus Que gostamos de ouvir Que gostamos de estar em comunhão Comunhão o que é? Comum, união Comum, união Se a gente fosse fazer como faziam os apóstolos Que tem lá na leitura dos atos dos apóstolos Tudo entre eles era dividido Não só a esperança, a fé, o amor pelo outro Tudo que um sentia, o outro sentia também E ia ajudar Dividiu quando via as pessoas necessitadas Dividiu os bens, né? Para cada um de aqueles tantos Para não passar no sábado E hoje em dia, o que é que acontece? É um querendo pisar em cima do outro É um passar em cima do outro A perseguição Se a gente vai numa igreja é perseguido Se a gente reza Ai, chegou agora e ela vai voltar Pronto, tu vai Ai, chegou Eu passei muito isso aqui Que eu era de muita coisa Depois que o padrinho chegou Diz que eu ficava em duas Que estava bom Eu chegava, trocava a roupa Para outro canto E ela é Chegou, agora vai sair Para aí tu vai Não sei o que E eu vou na igreja Vamos comigo Ninguém ia, né? Mas para perguntar para onde vai Todo mundo quer saber Então é isso É Dá uma pausa para alguém Querer dizer alguma coisa Mas a nossa doença A gente só se livra dela Se a gente for pedir a cura Se a gente em vez de andar assim A gente se levantar E parar de ser encurvada Pastor de Deus Que Deus age Para a nossa vida Tá bem? Amém Gente, essa palavra é igual Eu às vezes Nas minhas meditações Nas minhas meditações Eu fico pensando assim Que Deus dizia Que tenha vergonha Viu? Eu fiz assim Porque eles tiravam o sábado Para o Senhor Escuta Escuta Eles tiravam o sábado Para o Senhor Mas fazia tudo errado Aquela senhora Chega totalmente Pouco E eles foram questionar Porque curaram ela no dia Que para eles era errado Que para eles era errado Até o Senhor Faz a comparação Sim, vocês Reclamam Porque houve essa coisa E sabe como é que Vocês tiram o bolo O cavalo E vai dar água De sábado Será que Ninguém pode Ter curado De sábado Então gente Fica aí Essa meditação Para cada um de nós Porque nós Temos Todo dia Para o nosso Deus Maravilhoso Não é só De sábado E a ação Dessa mulher Que quando ela Se convolva Foi o que ela fez Quem foi que ouviu Que foi que a Leisinha Leu Quando ela Quando Jesus Botou a mão E disse que ela Estava curada Qual foi a ação dela Palma Para o evangelho Gente Ela saiu E foi servir A Deus A gente convida Vou aqui agora No evangelho Da nossa irmã E ela Eu também E eu ia explanar Olha aí Os espíritos São assim Né Que eu já vou prolongar Mais uma coisinha Que vai entrar você Que no caminho Você me disse uma coisa Que foi maravilha Para o testemunho de hoje Ela falou Do espírito Né A gente A gente Quando convida Uma pessoa Como ela falou A pessoa diz Eu vou Não se preocupe Que eu vou Aí no outro dia Dá desculpa Não foi porque Chegou Não foi porque Fazer Deixou Deus Então gente Isso aí Não é viver No espírito Estamos vivendo Da carne Nós estamos vivendo Da carne E agora Ele vinha no caminho Sem querer Ele soltou e disse Que ele vivia Hoje ele sente vontade Mas não se sente Mas não vai Porque não se sente bem E está mais naquele lugar Você está decidindo A viver no espírito E esse espírito É uma comunhão Que nós temos Com Deus E nós A gente tem história Se quer viver Da carne Ou do espírito Essa tua decisão Irmão Merece uma salva de paz Viver duas filhas Cada um de nós Viver duas filhas Porque não tem cansaço Não é medidinha Que ela disse Que quando chegava Era a urimar Da vida A urimar Tinha dia que não estava Tendo uma banha Eu tinha que voltar Imediatamente Para a igreja E eu me senti Bem desse jeito E foi desse jeito Que eu fiz Com todo carinho E amor Por nossa mãe Nossa senhora De fato Que hoje Ela está me devolvendo Todo esse povo Maravilhoso A nação inteira De Maranguado É todo mundo Orando por mim E eu só tenho A agradecer a Deus E a nossa Amém Amém E eu estou me posto Dessas palavras Agora da cura Dessa senhora Para um outro Eu posso O crescimento do texto Divino Jesus Nós oferecemos Este texto Que vamos rezar Meditado Nos desejos De vossa redenção Concebei Por exceção Da vida de Marém Mãe de Deus Em nosso nome As virtudes Que eles são necessárias Para bem rezar E a graça De ganhar Mais indulgências Dessa santa Devoação Oferecendo particularmente Desagrado Dos pecados Cometidos Pelo Santíssimo Coração de Jesus Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela conversão Dos pecados Pelas almas Purgatórias Pelas intenções Do Santo Padre Pelo aumento De santificação Dos pecados Pelo vosso vigário Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Creio em Deus Pai Todo Deus Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e executado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está assentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Onde há de Vídeo Para os vivos E os mortos Creio em Espírito Santo Na Santa Igreja Parólico Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na resumição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santo picado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis Sair de tentação Mas entrarem Do mal Amém Amém E o verbo se fez claro E a vitória em nós Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor O Senhor Acabou Bendita sois nós O que é o Senhor Bendita é o Cristo Nosso Lentos Santa Maria Mãe de Deus Orgai com nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Que mais precisar Mãe de Deus É a mágica Sobre a humanidade Inteira As graças É eficaz A vossa chama De amor Agora e na hora De nossa morte Amém Jesus Amém Jesus Maria José Salva Amém Primeiro Mistério Por hoje Anunciação Do anjo São Gabriel A Nossa Senhora Uma entre todas Foi a escolhida Portito Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Com nós Cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido Não deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Adore na hora De nossa morte Amém Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Adore na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Adore na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor Amém Bendita Sua esposa E traz Amém Bendita É o fruto De nossa Vem Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Adore na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor Amém Bendita Sua esposa Entre as mulheres Bendita É o fruto De vossa Vem Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Adore na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor Amém Bendita Seis Vos Entre as mulheres Bendita É o fruto De vossa Vem Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Adore na hora De nossa morte Amém Ora Pai O Filho E o Filho E o Filho Santo Como era Mãe de Deus Agora e sempre Amém Deus Jesus Que joai Livrai-me O fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrer E socorrer Principalmente As que mais precisarem Mãe de Deus Terra mais Sobre a humanidade Inteira As graças Eficaz A vossa chama De amor Agora e na hora De nossa morte Amém Jesus Maria José Confio em vós Jesus Maria José Salva E alma Segundo Mística E bom Visita De nossa Senhora A sua Prima Santa Isabel Minha Mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Meditar Me Amar Me Amar Minha Mãe O nosso Pai O nosso O nosso Pai O nosso Pai Pai O nosso Pai O nosso Pai Levo Ai As nossas Ofensas Assim Por nós Perdoamos Aqueles Pai Não Deixe Cair Intentação Ajudar-nos o mal para a Mãe Ave Maria, cheia de graça Senhora de Deus Bendita sois vós e traz-nos Bendita o que o vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orais por nós, pecadores Na hora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora de Deus Bendita sois vós e traz-nos Bendita o que o vosso reino Santa Maria, Mãe de Deus Orais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora de Deus Bendita sois vós e traz-nos Bendita o que o vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhora de Deus Bendita sois vós e traz-nos Bendita o que o vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, amém Amém Glória ao Pai, amém Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Jesus Pego o arme E prate o fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisaram Mãe de Deus Amém Amém Leve a mais oportunidade inteira As almas eficazes a vosso chão de amor Amém Agora e na hora de nossa morte Amém Jesus Maria, Jesus Confio em vós Jesus Maria, Jesus Salvador Amém Terceiro mistério por nós, o nascimento de Jesus na Grota de Belém Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Pai nosso caro e santo, santo e caro seja o vosso nome Venha ao nosso reino, seja feita a nossa vontade Assim da terra como o santo Com nós de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos deram feliz Não deixeis cair tentação Mas levai do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Agora e no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, pego o ar e livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisaram Mãe de Deus, não vai sobre a humanidade inteira As graças é dedicada a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Jesus, amém Deus, amém Deus, amém Deus, amém Jesus, amém Jesus, amém Quarto mistério poderoso A apresentação do menino Jesus No tempo e a purificação de Maria Mãe admirável, ó mãe peregrina A tua visita aquece e ilumina Pois trazem contigo o teu filho Jesus Que a vida, a vida, a caminho, a verdade e luz Amém O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Pai e livrar do mal Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, Senhor é com Deus, bendito sois vós, bendito sois vós, bendito sois vós, bendito sois vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é com Deus, bendito sois vós, 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 bendito sois vós Amém. 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 Mãe de Deus Jesus, tudo é força e coragem para carregar a nossa cruz. Pra carregar a nossa luz Pai nosso que está em céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a vida que nos tem ofendido Não deixeis cair a implicação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, filha do Espírito Santo. Por ela no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria José, confio em vós, Jesus, Maria José, salva-lhe. Muita graça, Senhor, meu Deus, soberano, Maria. Deus, benedir, Senhor, nos dê o seu ventre em vossas mãos reais. Dignai-nos agora e para sempre. Tomado de parte o vosso poderoso amorado. Para mais, eu agradeço a nossa nossa alma. Salve a Rainha. Salve a Rainha, Mãe de misericórdia. Vinda doce, sua esperança, a nossa salva. A voz para damos, heredados, filhos de Eva. A voz, suspirando, gemendo, chorando, estimado e lábio. E a voz é devolvada a nós. Desses nossos olhos, misericórdia e ódio, a nós cumprir. E depois deste dia, o Senhor, trai a Jesus. Venha a luta do nosso reino. Glória a Deus, Senhor, nos dê o seu ventre em vós. Glória a nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos vivos nas festas de Cristo. Amém. Confio no teu poder e em tua vontade. Em ti confio com fidelidade. Confio com a gente toda a situação. Mãe, eu perdoe a tua proteção. Amém. Mãe, eu perdoe a tua proteção. Amém. 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 Pessoal, vamos agradecer a Deus Por mais um momento Vocês sabem que o Senhor Fica feliz A igreja da Maria É uma pergunta Aqui se o pessoal estava atento ao evangelho O Gil vai responder Quanto a Maria foi rezada aqui Vocês sabem Cinquenta e três Cinquenta e três Cinquenta e três Cinquenta e três E aquela para a dona Quando foi rezar o evangelho E as três Então são cinquenta e quatro Então quanto a Nossa Senhora Por ter um Cada um de nós aqui Não vou dizer todos Porque eu também não sei Vinte cada um Vinte de vocês Mas vai chegar em casa Vai rezar mais uma Mais duas Não vai? Sempre vai rezar Então ela foi mais feliz Também? Então só quero agradecer Mais uma vez De momento Vamos ver que o casal Pessoal é Que vai rezar Aí a gente vai fazer a consagração Vamos fazer o trabalho E depois abrir sua casa E a vez do final Tá bom? Então fazemos a consagração Depois a conversagem Minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente Toda a voz E em prova da minha revolução Consagra a voz Consagra a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Todo o que sou Desejo que a voz pertence Incomparável mão Parar e defender-me Como coisa e propriedade Vossa amém Como coisa e propriedade Vossa amém Consagra a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertence Incomparável mão Guardar e defender-me Como coisa e propriedade Vossa amém Como coisa e propriedade Vossa amém Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva nossa Senhora Viva É por isso que a dona Neite Falou na Evangelha Sobre a comunhão E a união Desejo que a família É assim Quando a gente dá um Diz pra cara Que outra pessoa vai apoiar Eu confesso Que eu sabia Que tinha a consagração Mas o meu corredor Diz assim Deus parabéns Eu fiquei Parabéns A consagração Mas o certo Como é assim que eu falo Não precisa Eu estou indo aqui na filha Qualquer um de vocês Sabe que eu vou ter do texto Mas a gente esquece A gente está aqui A gente falou Da minha aniversaria A gente peguei Peraí Mas a gente falou Eu peguei Não Como é que a Camila Não dizer Né A gente sabe Que tem As pessoas Que não vai poder ir Mas é assim mesmo Um pode ir Tem outro Que faz Faz aquele Por exemplo A Anel Ela que pucucante Mas um dia que ela não for Tem a Anaí Tem a Rosa Tem a Neide Tem a Neide Cinco Tem que ter Toda a vida Que a Anel É para o Deni O Deni O Deni O Deni Passou Quarenta dias De casa E eu Faleci Fizemos no texto Faleci Da noite Pois é pessoal Só completar O que ele está falando aqui É A gente vai dizer agora Para vocês Mas a gente está dizendo Ao longo dos textos Porque Se quiser agora Não tem como vocês Gravar tudo Mas tem um grupo Mas nem todo mundo Está no grupo Então Hoje dia 30 Texto na casa do Edson Dia 7 Já tem um texto Na casa Então dia 10 Na casa do Jorge A gente não sabe Quem é o Jorge Ele é o rapaz Que sempre Aquele senhor Você sempre está No Aí que mais pinça Dia 10 Dia 14 Não tem mais Aí dia 12 Celebração de manhã Na fazenda A fazenda que ele fala A gente está ali De lado Com o Viano 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 Dia 18 Aí esse daí é complicado Acho que todo mundo Está querido Não Mais demais Vão no Parque Selvagem Vão Vão Mas quem vai para Deus Não é armado A nossa arma está ali Quem vai para Deus É o dia de Zan Quem vai para Deus É o dia de Zan Dia 19 A gente está pensando aí O que é que a gente vai fazer Certo Porque é assim Graças a Deus Se a gente quiser sentar Pode sentar Vou só enxergar um pouquinho Graças a Deus A gente conseguiu Finalmente Agora é oficial O texto Nosso fabricado Vai sair Vai sair do papel E vai para as praças Vai para a praça Certo? Aí a gente está pensando Em fazer todos os terceiros Domingos do mês Só que tem Nossa amiga de Bel A gente não quer Bater de frente com ninguém Se tem um texto Deu A gente vai para as praças Cinco Então vamos fazer No quarto domingo De cada mês Lá na pracinha de manhã Os sete As sete e meia Não é tão lindo As oito e meia Máximo chegando Até nove horas Então é o quarto domingo Na praça Na praça Na praça Por que seria o terceiro domingo? Porque o dia dela Dia 16 de junho Né? Não, porque seria o terceiro Porque é o dia 16 A gente fazia Aí a gente chegou A conclusão De não Bater de frente com ninguém Mas o padre Deu aval O padre Deu aval Daí para desprezo Aí ó Mas no mês Que caiu O dia 16 Ser um domingo Aí vai acontecer No dia dela Certo? Essa coisa não está aqui Não, se caiu Outra data Que não ser domingo É o quarto domingo É, você sabe né Certo? Ele, ele Nossa Senhora De praça Mas não podia Ficar lá Nossa Senhora De praça De praça De praça De praça De praça De praça É Aí escolheu Nossa Senhora Do carro Não tem aqui Mais na praça Não tem na praça Então ó Para quem está Do grupo Vai ficar sendo avisado Para quem não veio Hoje Vai ficar sendo avisado Diz mais Quem quiser participar Do nosso grupo Nós estamos abertos Para todos vocês Quiserem participar Entenderam né Vai ser quarto domingo De cada mês A partir de novembro É ficar fazendo Todo quarto domingo Vai ficar fazendo Vem que você saia o Toninho Amanhã Amanhã né Mas depois Eu vou entregar Os livros Então não vai ficar Com o livro Tem que ser Só eu estou indo Eu tenho que ser Lá em casa Para o Zezinho Para o Zezinho Para o Zezinho Para o Zezinho Não porque nós estamos Precisando justamente Contar vocês Para ir para a livela De manhã E se der E se der Então tem essa Muita lá em casa Também tem a missa Também não pode bater De frente com a missa Nossa missa Aqui Então não está Não pode bater De frente A gente vai fazer A gente vai fazer A gente vai fazer Até o dia 24 Tá bom? Aguando dúvidas Para vocês Beleza? Então tem Vamos agora Agora sim Para a gente Então parabéns Essa doida É 10 pontos É a sorte 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 Agradecer o Valmir E a nossa paparazza Obrigado Pelas fotos E pela filmagem Vamos pessoal Parabéns A você É o de 18 Tem outro É o de 18 Ele também passou Tem outro Tem outro Tem mais Tem dois de outubro Parabéns A você Nessa data Que linda Muita felicidade Tantos anos De vida Que Jesus Abençoe Esses nossos Irmãos Que Maria Desplande Dentro do coração Desta casa Será abençoada Porque o Senhor Vai derramar O seu amor Esta casa Será abençoada Porque o Senhor Vai derramar O seu amor Derrama 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 Sobre ela O seu amor Derrama O seu amor O seu amor Obrigado Senhor, obrigado pelo seu invenção Obrigado Senhor, obrigado pelo seu invenção Obrigado Senhor, obrigado pelo seu invenção Obrigado Senhor, obrigado pelo seu invenção